Um amor, vivendo em tom de liberdade É bem capaz de transcender a eternidade E me fazer te amar demais, vivendo juntos a mesma paz Nosso amor, é só prazer tão sem limite O mundo pode até parar e não duvide O quanto é grande o meu amor Se a natureza distingue o sol e a lua Nossa pureza assim continua Toda paixão do coração Vai nos tocar sempre um amor Vivendo em tom de liberdade É bem capaz de transcender a eternidade E me fazer te amar demais, vivendo juntos a mesma paz Nosso amor Amém Amém Amém